INVESTIGAÇÕES METAFÍSICAS Prefácio O objetivo fundamental destas investigações é extremamente audacioso e ousado, mas filosoficamente legítimo, estabelecer os alicerces de uma doutrina filosófica. Julgo e estou absolutamente convencido de que, para tanto, é preciso começar pela apresentação de seus fundamentos metafísicos. Tenho comigo que uma filosofia deva ser exposta e sistematizada na forma de um longo raciocínio, de maneira que, partindo de suas raízes ou fundamentos radicais, acendamos a um tronco central do qual suas partes deverão surgir como galhos que se dividam e se subdividam em diversos ramos até formarem no conjunto uma espécie de todo orgânico. Não almejo, e está longe de meu espírito, querer convencer ou persuadir quem quer que seja a respeito do que aqui vem expresso. Muito menos tenho a veleidade de pretender que alguém concorde ou aceite as concepções aqui apresentadas. Não viso, com estas investigações, outro propósito que não seja apenas e tão somente colocar algumas ideias no lugar para o meu próprio esclarecimento. O que elas, no máximo, poderão fazer, se tiverem a honra de serem acompanhadas, será um convite para que sejam pensadas e refletidas algumas ideias que me surgiram nas tentativas que tenho feito de me elucidar a respeito de diversas questões filosóficas. Portanto, o que aqui se encontra é apenas o conteúdo de algumas reflexões de natureza metafísica sobre as quais tenho me debruçado e os indicativos de alguns caminhos que tenho trilhado em minha busca de melhor elucidá-las.